Marpa Noite de lua tão clara, tão clara E eu encantado a olhar, a olhar Marpa lançando na beira da praia E eu encantado a olhar, a olhar Noite de lua tão clara, tão clara E eu encantado a olhar, a olhar Pela madrugada eu vou ficar Nesse vai e vem lua, céu e mar Ah, essa luz, essa luz A me enfeitiçar e fazendo gostar Ah, não existe razão para me explicar Esse encanto, esse mar Marpa lançando na beira da praia E eu encantado a olhar, a olhar Noite de lua tão clara, tão clara E eu encantado a olhar, a olhar Marpa lançando na beira da praia E eu encantado a olhar, a olhar Noite de lua tão clara, tão clara E eu encantado a olhar, a olhar Pela madrugada eu vou ficar Nesse vale e vem lua, céu e mar Ah, essa luz, essa luz A me enfeitiçar e fazendo gostar Ah, não existe razão para me explicar Esse encanto, esse mar E no coração Essa sensação De que serei feliz Feliz Para sempre A me enfeitiçar Pela madrugada eu vou ficar Nesse vai e vem lua, céu e mar Ah, essa luz, essa luz A me impediçar, me fazendo gostar Ah, não existe razão Para me explicar Esse encanto, esse mal Ah, essa luz, essa luz A me impediçar, me fazendo gostar Ah, não existe razão Para me explicar Esse encanto, esse mal